Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, nesse momento faço referência a uma classe de trabalhador profissional que até agora não era reconhecido, mas que fundamentalmente tem uma importância no trato com as vidas humanas o nosso querido motorista de ambulância. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, o projeto de lei 611 de nossa autoria, que regulamenta a profissão de motorista de ambulância. O projeto define o cargo profissional que faça o transporte de pacientes com origem ou destino nos hospitais, em clínicas, postos de saúde, unidades ou no pronto atendimento. A matéria passou pelas comissões de trabalho, administração e serviço público e de finanças e tributação. De acordo com o texto aprovado, para exercer o ofício do motorista terá que ter experiência no mínimo dois anos. Condição, o curso específico de condutor de veículo de emergência. Além disso, o profissional terá o direito de um seguro destinado a correr risco decorrente da atividade. Na oportunidade, afirmo que quem observa uma ambulância às pressas no trânsito dificilmente imagina o risco que ocorre o motorista do veículo. Salva-vidas que a matéria é justamente para valorizar esse profissional. O texto seguirá agora para o Senado. A Câmara dos Deputados, em todas as comissões, cumpriu com o seu dever. Agora cabe ao Senado da República validar o que esta Casa fez. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, quero de modo especial me dirigir ao Joel Flores, presidente da Associação dos Motoristas de Ambulância de Santa Catarina, meu Estado. A todos eles por esta conquista. O Alex Douglas dos Santos, presidente nacional das Associações dos Motoristas de Ambulância do Brasil, a caresta, a branca, que num trabalho extraordinário ajudaram a votar este projeto, cujo relator final foi o deputado Francisco, nosso querido Francisco Araújo, que aprovou e a Câmara dos Deputados, na Comissão de Justiça, por unanimidade, reconheceu e regulamentou essa profissão que há muito tempo este deputado vem trabalhando e outros vêm trabalhando em favor dessa categoria. O motorista de ambulância que exerce seu trabalho em condições reconhecidamente penosas, estressante, não raro em risco de vida, muitas vezes que necessita desviar de trânsito intenso e assim por diante. O motorista de ambulância tem que estar na hora certa, no local certo. Ele transporta presidente, ele não transporta mercadoria e nem qualquer cidadão, ele transporta pessoa debilitada, que precisa de um carinho todo especial. Eu conheço o presidente lá no meu estado, motorista de ambulância, que paga almoço para os acompanhantes doentes, que muitas vezes nem dinheiro para almoçar tem. Eu conheço motorista de ambulância no meu estado, que faz um trabalho extraordinário, e no Brasil inteiro. Primeiro, o nosso querido Alex Douglas dos Santos, que é o presidente nacional que mora em São Paulo, realiza um trabalho extraordinário para os motoristas de ambulância do país. Eu tenho certeza absoluta que este projeto vai fazer justiça, senhores deputados, porque hoje o motorista de ambulância nem sequer recebe insalubridade ou adicional de periculosidade ou hora extra, porque não era regulamentada esta lei. Agora sim, se o Senado aprovar e sua excelência a presidente da República sancionar, que eu acredito que isso vai acontecer, tenho certeza absoluta, que nós vamos fazer justiça a uma categoria de servidores que prestam relevante serviço para o Brasil. O motorista de ambulância é pessoa de suma importância na condução das pessoas debilitadas que precisam do socorro. Ele tem que estar no hospital na hora certa, nas clínicas na hora certa. Ele, às vezes, tem que ser padre, médico, pai, mãe, tem que ser psicólogo, porque ele tem que dar atenção para todas as pessoas doentes, deputado Flávio. Por isso, nós fizemos questão de vir aqui na tribuna e fazer esse registro. Aliás, senhor presidente, quero solicitar a vossa excelência que determine os órgãos de divulgação, que divulgue esse discurso, principalmente na voz do Brasil. O Brasil precisa tomar conhecimento que essa casa está regulamentando a profissão de motorista de ambulância, que é um segmento, senhor presidente, de suma importância para a saúde brasileira. Quero agradecer, vossa excelência, pela tolerância, mas quero registrar que eu estou muito feliz, tenho certeza absoluta, que o Brasil, através da Câmara dos Deputados, está cumprindo com o seu dever, reconhecendo esse trabalho extraordinário de todos os motoristas de ambulância e os motoristas de emergência que praticam esse trabalho extraordinário. Obrigado, senhor presidente.